Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês que o Krenin intensificou o uso de padres ortodoxos russos e também não russos como espiões e também propagandistas em áreas estratégicas na Europa e também nos Estados Unidos e todas essas informações foram reveladas pelas inteligências americanas e europeias que contaram com a participação também do FBI. Antes de iniciarmos esta análise peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e curtir o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Pois bem, sabemos que nos últimos anos a igreja, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião vem sendo utilizada como ferramenta de manobra, ferramenta ideológica e também principalmente, ao meu ver, política para lideranças também de governos políticos e também de grupos governamentais, grupos terroristas que visam atingir objetivos estratégicos que principalmente visam o controle social e contra determinados grupos ou etnias e também outras façanhas que não permitem uma visão de mundo diferente, sem, é claro, respeitar os verdadeiros valores de cada religião, de cada igreja. Então, antes que alguém se manifeste, tenho que dizer, deixar bem claro que a igreja é a principal vítima de tudo isso, de desses líderes, sejam de ditadores, sejam líderes governamentais que buscam utilizar os meios da igreja, as ferramentas que fazem com que a igreja, ela se torne uma instituição e não a propriamente a instituição, mas sim os seus membros como ferramentas de manipulação. Então, de acordo com os últimos relatórios encabeçados por um conjunto de agências e setores de inteligência dos Estados Unidos e da Europa, eles constataram que o uso de padres e pessoas ligadas à igreja ortodoxa russa na Europa e nos Estados Unidos passaram a ser recrutados e também passaram a trabalhar para recrutar pessoas e agentes em diferentes partes destas áreas estratégicas, como Estados Unidos e Europa. Por exemplo, no ano passado, a Bulgária e a Macedônia do Norte expulsaram clérigos ligados à igreja ortodoxa russa, clérigos russos, principalmente também bielo-russos, por atos que violaram a sua segurança nacional, tanto da Bulgária quanto da Macedônia. E dentro dos Estados Unidos, o FBI alertou as igrejas ortodoxas russas que membros estavam sendo investigados e que poderiam atingir esses objetivos, mas já estavam ali em curso uma operação mais avançada de recrutamento em que o FBI e as agências de inteligência americanas já estavam investigando, inclusive também alertaram a Grécia que as suas igrejas ortodoxas russas estavam também sendo manipuladas em parte por esses agentes contratados por Moscou. Veja que esse emaranhado de processo de recrutamento visa, é claro, não apenas se resumir atrair pessoas para o clérigo russo, mas também utilizar essas pessoas como propagandas e uma aceitação social mais para o lado do Krenin. E os analistas há muito alertam que o Krenin vem utilizando a igreja ortodoxa como uma ferramenta realmente para fazer um avanço que seja mais aceita à política externa, principalmente infiltrando-se na União Europeia e nos membros, nos altos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E eu vou contar uma passagem que ocorreu no ano passado, exatamente na Aliança do Norte do Atlântico Norte, que é a OTAN. Autoridades do alto escalão da OTAN descobriram que seus amigos, alguns amigos e funcionários da OTAN estavam ali trabalhando como agentes de espionagem e também de contra-inteligência da própria Rússia. E o mesmo acontece hoje, como aconteceu na OTAN, o mesmo acontece hoje com a Instituição Ortodoxa Russa, que é exatamente a vítima de todo esse processo. E a verdade, é claro, que alguns líderes da Igreja Russa, como o Patriarca Kirill, praticamente o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, já trabalhou na KGB e agora trabalha para o FSB, que é o Serviço Federal da Rússia nesse momento, que substituiu as atividades da KGB na época da União Soviética. Inclusive, não a instituição, mas sim o Patriarca Kirill, ele apoiou, entre outros também líderes da Igreja, apoiaram a invasão da Rússia na Ucrânia em 2022. Inclusive, justificaram muitas ações como uma verdade imposta por Deus, principalmente para defender os valores deixados por Deus na Terra e também os valores da Igreja Ortodoxa, sendo uma forma clara de tentar o quê? Unir o povo e as culturas semelhantes entre as partes, por exemplo, como as culturas ucranianas e também as culturas russas. E alguns funcionários e pessoas ligadas à Igreja Russa, hoje ortodoxa, têm servido então como uma ferramenta poderosa para a política externa de Vladimir Putin, segundo esses relatórios oferecidos pelas agências de inteligência dos Estados Unidos e também da Europa. Uma situação que aconteceu, clara, de atuação de agentes na Igreja que atuaram em favor de Moscou, foi propriamente o Patriarca Kirill, que atuou em 2018 lá na Bulgária. Isso porque ele teve grandes participações nas decisões políticas externas e internas da Bulgária em favor da Rússia. Porque em 2018, Kirill viajou até a Bulgária para comemorar o aniversário da vitória e da independência da Bulgária em relação à guerra contra a Turquia em 1877, para repreender, ouça só, para repreender o presidente búlgaro, na época, Rúmi Hadev, por ter mostrado uma ingratidão a Moscou. Porque ele afirmou que a guerra búlgaro e turca foi, e a independência da Bulgária, ela foi feita e vencida graças aos soldados romenos, ucranianos, russos, finlandeses, polacos e entre outros. Ao princípio, você entende que ele estava realmente agradecendo esses favores, principalmente do povo russo, que foram, graças a eles, os principais mantenedores da paz e também da vitória da Bulgária. Mas não, o Kreni não gostou disso. Por quê? Ele pediu para o Patriarca Kirill ir novamente lá na Bulgária, em 2018, nesse aniversário, e explicar que essa história, ela não foi bem interpretada, não foi bem aceita, não foi bem colocada pelo presidente Rumin Hadev da Bulgária, e disse que só a Rússia havia, só a Rússia precisava receber esse merecimento, esse agradecimento por libertar a Bulgária, e não os poloneses, e não os finlandeses, e nem outros soldados de etnias e de culturas, que também são aliados da própria Rússia, como os bielorussos, mas somente a Rússia. E Kirill, ele obedeceu a esse mandato, esse mandado da Rússia, de Moscou, foi até lá e apontou o dedo no presidente búlgaro e falou o que ele precisava falar. Então, com a guerra na Ucrânia hoje, padres trabalharam e vêm trabalhando para Moscou, numa tentativa de intensificar as suas ações, que visam primeiramente violar a soberania de nações, bem como a integridade territorial em favor dos interesses geopolíticos russos. Este é o cenário que, neste momento, com os relatórios, europeus ocidentais, estão nos passando a margem de uma geopolítica que está instável neste momento, e que frutos desse trabalho, vêm sendo realizados, e como consequência, claro, dos trabalhos desses agentes externos da Rússia, atuando sobre todas essas regiões estratégicas, como Estados Unidos e Europa. E, ou seja, são ferramentas e elementos da estratégia híbrida e a estratégia externa de guerra de Moscou. Então, finalizando aqui, o uso de padres russos por Moscou vem sendo como fatores de propagandas e também ações e espionagens que claramente podem, e, em muitos casos, já violaram a liberdade religiosa e a identidade da própria igreja ortodoxa. E esses países, eles não têm outra alternativa, esses países que estão sendo violados, não têm outra alternativa a não ser remover esses indivíduos, extraditá-los para a Rússia novamente, ou, assim, quando bem entender, prendê-los com base em segurança nacional. Espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo de análise que é necessária nesse momento para entendermos como que está sendo essa guerra híbrida que também envolve o Ocidente e a própria Rússia na guerra na Ucrânia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e, principalmente, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais elevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.